Bem, cá estamos nós, mais um vídeo, mais um ano de idade que eu tenho neste caso porque hoje é o dia do meu aniversário, não o dia que eu estou a filmar isto como é óbvio porque eu só atento sempre para andar adiantado, mas sim, hoje é o dia do meu aniversário que este vídeo está a sair. E sim, como vocês conseguem ver pelo título do vídeo, vamos estar a apresentar um carro novo do canal. Já no mês passado, ou ainda este mês, já nem me lembro, apresentámos o N90, vamos estar a apresentar agora outro carro. Atenção, não é o carro que eu queria estar a apresentar porque houve um atraso em termos de... Portanto, é que eu explico, mas irá ser apresentado em breve, não se preocupem. O que eu vou estar aqui a apresentar agora é algo, eu acho que aliás até faz sentido porque o que eu apresentei o ano passado foi o meu E30 e fez sentido, muita gente, entre aspas, criticou o carro porque realmente era para criticar da maneira que o carro estava, tipo, ninguém via futuro naquilo, a bem dizer, e eu tinha uma ideia de como o carro iria ficar e sim, demorou um bocado, também não depende só de mim, mas o carro, pouco a pouco, está a ficar como eu quero e quando aquele carro sair à rua como eu quero, Jesus vai fazer toda a diferença. O carro que eu vou apresentar hoje é um carro que sensivelmente há quatro ou cinco meses atrás eu comecei a andar à procura porque, aliás, eu acho que não vou explicar aqui muito mais, vou mostrar já o carro. Mas, antes de apresentar o carro, está mesmo aqui, este vídeo, claro, tem o apoio da PetTilt e, como eu faço antes, não vou ser eu só a receber tudo, vou-vos dar também, tens um comentário fixado, o que é que tu tens de fazer, ou faz a aula de aplicação, ou registra-te através do link que está no comentário fixado, criou-me uma conta nova, atenção, isto só aplica a novos registros, faz um depósito mínimo até 10€ e tudo o que tu apostares até 10€ eu vou duplicar, ou seja, crias a tua conta, metes lá 10€ e eu vou-te mandar por MBWay outros 10€, deixa o teu Instagram no comentário fixado, lá comentado e eu, está tudo o resto, não se preocupem por isso, o que é que vocês estão à espera, o comentário fixado está lá, eu acho que agora chegou a altura de a gente mostrar o carro para ver que máquina que temos aqui e eu entretanto vou explicar o porquê deste carro e o porquê agora deste carro e certamente depois deste vídeo vais pensar, se calhar está na altura de comprar um destes. Tchau! 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 Bem, aqui temos então o meu PMW 318 IS Coupé. Eu lixei-me um bocadinho, quando comprei o meu E30, porquê? Eu queria um Coupé, mas em termos de preço etc estavam ridicularmente caros, principalmente 118 IS, vale sempre mais, aquele foi o único que eu encontrei na altura, que estava entre aspas impecável para aquilo que eu queria fazer, sim, porque como vocês já viram pelos vídeos anteriores, aquele carro por baixo de todo aquilo, toda aquela chapa que não está boa, está muito bom. Este aqui encontrei, aliás, foi um perdido achado e eu arrisco-me a dizer que este carro aqui é o melhor exemplar a nível de 378 IS nacional que temos. Eu já vos explico o porquê de eu estar a dizer isso, ou se calhar, aliás, até se calhar vou deixar para outro vídeo. Tenho é claro algumas coisas a fazer, certamente como vocês puderam ver pelas imagens, temos aqui algumas coisinhas que precisam de ser mudadas. Vamos começar aqui pela frente, venham comigo. A frente, aliás, o carro esteticamente não vai ficar nada igual. Tem quem é de acompanhar agora o projeto, não é como é óbvio. Mas, começando aqui pela frente, óticas, eu já comprei umas novas originais. Primeiro, estas aqui estão partidas, tem aquilo amarelo, eu não gosto, há quem goste, eu não gosto. Estas estão partidas e está aqui tudo fora do sítio. O para-choques, opá, já deu o que tinha a dar. A frente em si vai ser toda mudada, não se preocupem. E vai ter um estilo muito mais agressivo na frente quando tiver conta. Debaixo do cá, pô, temos aqui o motor 308 IS, o 1800, se não me engano, do que eu já vi no libreto. Opa, e sendo IS vai sempre para levar alguma coisa, como é óbvio. Bem, passando aqui para o lateral do carro, como vocês podem ver, as jantes. Tem jante 17, de momento no libreto não tem jante 17 legalizada, coisa que eu quero fazer eventualmente, mas também estas não são as jantes que vão ficar neste carro. E se tu tens interesse em comprar estas jantes, então sai no Instagram, que entretanto eu vou anunciar estas jantes para venda. Não sei a que preço depende a mim, ou o preço que sair aquelas que eu quero comprar. Mas é, estas jantes não são as jantes que vão ficar no carro. Atenção, ficam bonitas. Aliás, são umas réplicas da OZ Futura. São muito top, ficam fixe no carro, dão um sustento muito bonito, mas não são o meu gosto. E também na lateral temos aqui algumas coisas a fazer. Essas borrachas todas aqui, pá, está tudo muito recebido. Nota-se que o carro esteve ao sol durante algum tempo. A pintura também não está nada famosa. Temos aqui algumas coisinhas também para ajustar, coisa também que isso se faz. Como eu disse, e digo sempre, o histórico do carro não consegues mudar. Tudo que é estética consegues alterar. Bem, a traseira do carro não tem muito que se lhe diga, porque se calhar é a melhor parte do carro de momento. Este para-choques também, se calhar já deu o que tinha a dar. A mala vai ficar um bocadinho diferente. Fiquem atentos para o resultado. E claro, depois vamos também modificar o escape. E certamente vai levar uma panela Bar X. A traseira em si vai ficar um bocado diferente. E eu acho que até é mais agressivo. É mais agressivo daquilo que eu tenho em mente para fazer. Por isso, fiquem atentos. Só nos resta agora falar do interior do carro. Bora lá. Bem, falando agora aqui um bocado do interior do carro. Ainda tenho aqui alguns a fazer. O carro de momento consta com 252.000 km. É muito e não é. Se pensarmos, o carro tem os km todos direitinhos desde novo. Ou seja, eu prefiro se calhar um com 252.000 km. E sei que estão todos direitinhos desde novo, de comprar um com 150.000 km. E depois levou assim uma traça à meia quando já tinha para em 300.000 km. Por isso, eu preferi assim. O motor trabalha que nem um relógio. Tenho aqui algumas coisas a fazer. O carro não está em perfeito estado. Mas está em perfeito estado daquilo que eu sei que não posso mudar. Por isso, para mim, vale muita coisa. Temos aqui o Jadilho também. Tenho aqui algumas coisas a fazer. Falta a Relay que abre o tempo de abrir. Mas em termos de alcatifas e tudo, em termos de alcatifas do carro, não está mal de todo. Bem, como eu disse, o que conta para mim mesmo é o histórico do carro. Este aqui consta com um histórico muito, muito top. Não tem acidentes registados. Não tem assistências em viagens registadas. Não tem quebra de vidros registadas. Tem os km todos certinhos. Isso para mim conta muito. Por isso, cá temos o meu exemplar, o meu BMW E36. Mais um clássico, mais uma prenda de anos para mim mesmo. Tenho a certeza, a certeza, que este carro quando estiver prontinho com o meu E30, um ao lado do outro guardado na minha garagem, pá, é daquelas coisas que o pessoal olha e diz, ah, top são. E são coisas que é para eu guardar e não para vender. Bem, e assim terminamos mais um vídeo, mais um carro adicionado aqui à coleção. Muito obrigado, muito obrigado a toda a gente que ou me tem mandado mensagem de parabéns ou me deseja tudo de bom. Muito obrigado a toda a gente que apoia, que se mantém do meu lado todos os dias, tudo que apoio no Instagram, tudo e mais alguma coisa. Pá, o que eu te peço é, se me queres desejar os parabéns, comenta aí em baixo. Em baixo mesmo, que eu vou estar a ler todos os vossos comentários. Vou tentar responder a toda a gente. Pá, uma coisa que eu me esqueci de dizer e que não se vai manter é que este carro tem o diferencial saudável. Não se vai manter assim porque eu quero a máxima de originalidade no carro, mas já que temos, temos aqui um largo, podemos fazer umas brincadeiras, já que é para reter pneu e é. Por isso vou-me despedir, quem ficou até ao fim tem o bónus, já sabes, deixa like, comenta, partilha, subscreve porque eu disse que a minha outra prenda de anos está um bocado atrasada. Eu deixo-vos agora matutar o que é que será. Fica por aí, já sabes, como eu disse, subscrever, partilhar, comentar é ao máximo. Segue-me a mim no meu Instagram, paulo.jcr, põe like na minha página facebook.pjcr, segue a minha página, pjcr.collection, tem lá os carros todos e vou mantendo ali a parte do que é que está a passar. Vamos a isto, pessoal, tchauzinho e até ao próximo. Tchau.